Você, vamos, responda, quem é você? Eu sou Jesus Acha o germano secreto A mim o que é Jesus Eu fui escolhido, fui eu Para derrata a força Cristo morreu o homem O mate é a salvação Deixando pra mim seu amigo O Senhor é uma doença É que não é um sinal É o meu profissional Olhando os signos mortais Nas alturas, nas escrituras E não me pergunto se é pouco demais É que não é um sinal É o meu profissional Olhando os signos mortais Nas alturas, nas escrituras E não me pergunto se é pouco demais É... Se não tivesse caído Correria sentado de nuvens E o povo de Deus E o povo de Deus não temia A marcaçada E o povo de Deus não temia E o povo de Deus não temia E o povo de Deus não temia A entirely de Deus não temia É o meu profissional Alguém me pergunto se é pouco mais O amor de Deus não temia É que lá em cima, vai laberando o destino a roda, olhando os boas portais Nas alturas que fazem escrituras, se não me derr Limited, se é troca demais Não! É que lá em cima, vai laberando o destino a roda, olhando-se no seu portais Nas alturas que fazem escrituras, se não me derrumble, se é troca demais Bill Phillips!